Fala, família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vinda e seja muito bem-vinda a mais uma estreia voltada para o concurso da PM Pernambuco. Eu sou o professor Marcão, um dos fundadores do Matemática para Passar e do famoso método MPP. O que você vai aprender nessa aula de hoje é um pouquinho do que nós ensinamos para a galera que comprou o curso da PM Pernambuco, a galera que faz parte do grupo dos 5%. Resumindo a parada, de uma forma rápida e simples, você nessa aula de hoje vai aprender Matemática para PM Pernambuco. Você vai ter uma aula de Matemática para PM Pernambuco. Então, sem lero-lero, sem quiri-quiri, coracocó, caneta e papel na mão e repete aí na sua casa. Para cima deles, é isso aí, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Por que, família? Juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Então, sem lero-lero, sem quiri-quiri, coracocó, simbora. Vamos dar início a nossa aulinha. Antes de entrarmos nas questões, vamos trocar uma ideia sobre a tríade do método MPP. A tríade do método MPP, ela tem como base, ela tem como referência, três técnicas. Beleza? Vou direto ao ponto, sem lero-lero. A primeira delas é o método do I-50. Está aqui, a primeira técnica da tríade do MPP, da tríade do método do MPP, é o método do I-50. Para que serve isso aí, marcou o método do I-50? Com o método do I-50, você vai aprender o quê? Você vai aprender a interpretar as questões. Então, você interpretando de forma correta as questões, você já está aí com 50%. Você já está aí com meio caminho andado. Segunda técnica da tríade do método MPP, é a técnica R. Para que serve a técnica R, Marcão? Com a técnica R, você vai aprender o quê? Você vai aprender a resolver as questões. é isso aí. O que significa esse R? Estudar, revisar e exercitar. Estudar, revisar e exercitar. Então, processo. E vários de vocês quebram esse processo. É momento sincerão, eu sempre falo isso nas minhas aulas. A maioria de vocês já vai para onde? Para o exercício. Sai o edital, o que o guerreiro faz. Ele já vai lá e pega a última prova para resolver. Vai tomar na cabeça. Não vai rolar. Você não vai ser aprovado fazendo isso. Então, a segunda técnica, resumindo a parada, você vai aprender ali a resolver as questões. A bater o olho e já saber ali o que tem que fazer. Legal? E a terceira e última técnica da tríade do método MPP, é a técnica 20-80. O que significa 20-80? É a cereja do bolo. 20% de teoria e 80% de exercícios. Legal? Ah, Marcão, e a teoria? Tem teoria. Só que a teoria aqui é direcionada. Eu já te coloco ali de cara para o gol. Aqui não tem blá, 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 blá. Não tem enrolação. Aqui o papo é reto. E você seguindo aí a tríade do método MPP, o resultado é certo. E com certeza você vai atingir o topo da pirâmide. Que é o quê? A sua aprovação. Legal? Então, essas são as três técnicas do método. Trocamos uma ideia. Agora, estamos credenciados para dar início à nossa aula. Agora, a parada vai começar. Aplicando e aprendendo com o método MPP. Legal? Caneta e papel da mão e simbora. Agora você vai aprender na íntegra o método MPP. Vamos lá. Primeira questãozinha que eu coloquei aqui, que com certeza vai cair na tua prova, é o assunto função do primeiro grau. PM Pernambuco adora o assunto funções, né? Em geral, né? Cara, vai cair alguma coisa de funções. E hoje eu coloquei uma questãozinha sobre função do primeiro grau para vocês. Legal? Então, pega a visão. Vamos lá. Questãozinha na tela. Se liga na parada. Primeira coisa que a gente vai fazer na questão, né? É aplicar a primeira técnica do método MPP. Qual é a primeira técnica do método MPP? É o método dos 50. Então, você já tem que estar com isso na cabeça. Sublinhar para interpretar. Esse é o mantra do método dos 50. Sublinhar para interpretar. Então, vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Dois taxistas, sublinhar para interpretar. Pedro e Aurélio cobram suas corridas de maneiras diferentes, de maneiras distintas. Pedro, preste atenção, utiliza a função f de x. F de x igual a 2,8x mais 4,50. Aurélio utiliza a função g de x. g de x é igual a 3,20x mais 3. Em que x é a quantidade de quilômetros rodados. E o resultado será o valor a ser cobrado. Supondo que Marcia quer fazer uma corrida de 8 quilômetros. E fez o orçamento com os dois. Assinale a alternativa correta. Então, através do método dos 50, o método das marcações, ficou muito claro para a gente que há um probleminha sobre função do segundo grau. Porque tanto a função f quanto a função g tem como lei de formação uma equação do primeiro grau. Então, eu já sei que tanto a f quanto a g são funções do primeiro grau. Então, beleza. Eu já sei que há um probleminha sobre função do primeiro grau. Beleza. Agora, continuando a interpretar ali a questão. Estou interpretando a questão. Estou analisando. É uma questão de função do primeiro grau. Beleza. E o que ele está querendo aí na questão? Ele está querendo comparar os dois orçamentos. Aqui. Marcia fez dois orçamentos. Então, ele quer comparar esses dois orçamentos para uma corrida de 8 quilômetros. Então, ficou fácil. O que eu vou fazer aqui? Eu vou achar o valor cobrado pelo Pedro. Vou colocar aqui. Pelo Pedro. E depois eu vou encontrar o valor cobrado pelo Aurélio. Como é que eu vou descobrir o valor cobrado pelo Pedro? Eu vou usar a função do Pedro. Qual é a função do Pedro? É a função f de x. f de x está ali. É igual a 2,8x mais 4,50. E ele falou que o x representa a quantidade de quilômetros rodados. Então, é uma função, né? Se eu tenho o valor de x, eu consigo obter o valor da corrida. Então, como a Marcia quer saber o orçamento para uma corrida de 8 quilômetros, o que eu vou fazer? Aonde tem o x, eu coloco o 8. Então, vai ficar ali. f de 8 é igual a 2,8 vezes 8 mais 4,50. É só você lembrar do mantra MPP. Função, rima com, substituição. Repete aí na sua casa. Função, rima com, substituição. Então, o x não é o quilômetro rodado? Então, eu vou colocar o 8 aonde? No lugar do x. Então, aonde tem x, eu coloco o 8. E fazendo essa continha, eu tenho o orçamento com o Pedro. Eu tenho o valor da corrida com o Pedro. Aí, virou matemática básica. Zero trauma. 2,8 vezes 8. Isso aí vai dar 22,40. Isso aí vai dar 22,40. 22,40 mais 4,50. Isso aí vai dar... Vai dar 26... 26,90. Então, esse seria o valor da corrida, se ela fosse com o Pedro. Agora, eu vou fazer um raciocínio análogo, só que com o Aurélio. Beleza? E depois, eu vou comparar. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que com o Aurélio. Qual é a função do Aurélio? É a função g de x. Então, g de x é igual a 3,20 vezes x, mais 3. É isso? Qual é o bizu? Função rima com substituição. Eu não quero saber o valor para 8 quilômetros. Então, onde tem x, eu coloco 8. Vai ficar g de 8 igual a 3,20 vezes 8, mais 3. Aí é a matemática básica. 3,20 vezes 8, isso daí vai dar 25,60. Mais 3, vai dar 28,60. Então, esse é o valor cobrado por Aurélio. Então, comparando um valor com o outro, ficou muito claro para a gente que é melhor ela ir com o Pedro. Porque é o mais barato. Então, ela indo com o Pedro, ela vai economizar quanto? Vamos lá, vou colocar aqui. Economia. Economizar. Quanto é que ela vai economizar? Vou abreviar aqui. Economizar. É que ela vai economizar. Aí eu vou diminuir. 28,60. Menos. 26,90. Isso aí vai dar 1,70. Então, ela vai economizar 1,70. Beleza? Aí eu vou olhar aqui. Letra A. E no Com Pedro, a economia será de 1,70? Sim. Então, já está aqui. Gabarito. Letra A. D. Aprovado. Beleza? Então, marco o V da vitória. Essa foi a primeira questão. Passamos aí para a segunda. A segunda questão é progressão aritmética. Mas, também é um tema quente aí. Eu tenho certeza que vai cair na prova da PM Pernambuco. Vamos lá. Olha aí a próxima questão na tela. Primeira coisa que a gente tem que fazer na questão. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles. Então, simbora. A soma de três números em progressão aritmética crescente é 24. A soma de seus quadrados é 242. A razão dessa progressão aritmética é questãozinha bonita de P.A. Se liga na parada. Vamos lá. Com o método dos 50, eu já sei que é um probleminha clássico de progressão aritmética. Está aqui. Ele já falou que a sequência é uma P.A. crescente. Beleza. Agora, o que ele quer nessa questão? O que ele está pedindo? Ele está querendo saber o valor da razão. Beleza. Agora, eu tenho que tramar aqui uma estratégia para chegar nesse valor. Primeira coisa. Ele está me dando ali que a soma dos três números é 24. Como é uma P.A. de ordem ímpar, tem macete. Três termos. Ele está falando que a soma dos três é 24. Então, para uma P.A. de ordem ímpar, o que seria uma P.A. de ordem ímpar? P.A. para três termos, cinco termos, sete, onze. Tem um macetezinho. Pega a visão. P.A. de três termos. A soma dos três vai ser três vezes o termo do meio. P.A. de cinco termos. A soma dos cinco vai ser igual a cinco vezes o termo do meio. Então, vai seguir sempre essa lógica. Então, qual é o bizu? Fazendo esse macetezinho, eu consigo encontrar esse termo central. Aí, já facilita a minha vida. Como é uma P.A. de ordem ímpar, a soma dos três vai ser igual a três vezes o termo do meio. Então, três X é igual a vinte e quatro. X vai ser igual a vinte e quatro dividido por três. X vai ser igual a oito. Olha que lindo. Você precisa muito mais que o curso. Você precisa de um método. E isso você vai encontrar aqui. Agora, facilitou a minha vida. Quem é o próximo termo? Quem é o sucessor? É oito mais R. E o antecessor só pode ser oito menos R. Por quê? É uma P.A. Para frente, eu somo. Para trás, eu subtraio. Não é isso? Então, está ali os três termos. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar a outra informação. Ele falou que a soma de seus quadrados é 242. Então, oito menos R ao quadrado mais oito ao quadrado mais oito mais R ao quadrado. Isso tem que ser igual a 242. Engole o choro e se embora. Agora, a matemática básica. Olha a importância da matemática básica. Vamos lá. Fazendo aqui o produto notável. Oito ao quadrado menos duas vezes o primeiro pelo segundo. Então, vai ficar menos 16R mais o quadrado do segundo. Mais oito ao quadrado, 64. Aí, eu vou desenvolver de novo ali. Quadrado primeiro. Mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Vai dar 16R mais o quadrado do segundo. Só a memória auditiva. Você vai lembrar da tia teteca falando isso aí na tua cabeça. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar o fator nos caras. Menos 16 com mais 16. E agora, eu vou desenvolver aqui as potências. Cabeça de gelo. Oito ao quadrado, 64. Vai ficar oito ao quadrado, 64. Mais R ao quadrado, mais 64. Oito ao quadrado vai dar 64. Mais R ao quadrado é igual a 242. Aí, número com número, letra com letra. 64 mais 64 mais 64 mais 64. Isso aí vai dar 192. Mais R ao quadrado mais R ao quadrado. Vai dar 2R ao quadrado. Isso é igual a 242. 2R ao quadrado é igual a 242 menos 192. Aí, vamos lá. Cabeça de gelo. Vou continuar a continha aqui no canto. Vou até sair aqui para não cortar a parada. Vamos lá. 242 menos 192 vai dar 50. Olha que lindo. Olha que lindo. Então, R ao quadrado é igual a 25. Porque 50 dividido por 2 vai dar 25. R vai ser igual a raiz quadrada de 25, que vai dar 5. Daria mais ou menos. Mas, como a PA é crescente, vai ficar positivo. Vai ficar positivo. Então, a razão dessa PA é 5. Olhando ali as opções, cabalito, letra D de dado. Está vendo? Como é zero trauma. Como a gente resolve aqui as questões com o método MPP de uma forma muito tranquila. Eu já estou te mostrando aqui, em alguns minutos aqui de aula, que é possível sim você aprender matemática para ser aprovado na PM Pernambuco. Em área de segurança pública, cara, a gente sabe o que está falando. Nos tornamos uma referência. PM Pernambuco, PM São Paulo, PM Paraíba, PM do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul. Cara, nós aprovamos de verdade. E para mostrar para você que não é Lero Lero, coloquei aqui um depoimento do nosso aluno Lucas. Aluno do grupo dos 5%. Olha o relato dele. Professor Marcão e tio Renato. Cara, vocês são demais. Eu era muito ruim em matemática. Saí com aquela matemática do ensino médio que a tia Teteca ensinou. Ainda achando que dava para prestar concurso. Já prestei 3 concursos da PM São Paulo. E sempre foi muito ruim em matemática. Minha média era sempre 2 de 12 ou 3 de 12. Depois que conheci vocês, aprendi o método. Cara, nessa última prova eu tirei 8 de 12. E as 4 questões que eu errei foi por falta de atenção. Pois com vocês vi que é possível quebrar esse tabu de que não sei matemática. Obrigado por tudo, por esses 6 meses de aprendizado. Churras da posse estão convidados. Lucas Santos, aluno do grupo dos 5%. Então, isso me dá certeza de que estamos no caminho certo. E isso pode acontecer com você no concurso da PM? Pode. Pode acontecer. O impossível é possível. Eu acredito em você. Agora, para ter essa mudança, você precisa tomar uma atitude. Adquira agora mesmo o nosso curso específico. Porque esse é o curso que vai te aprovar. Está aqui. É o nosso curso da PM Pernambuco. Legal? Beleza? Então, agora é com você. Está aqui. Aqui nós abrimos a caixa preta realmente do método. Aqui você está aprendendo um pouquinho. Agora, aqui no curso você vai aprender tudo na íntegra. Vamos abrir a caixa preta e você vai arrebentar no dia da prova. Pode perguntar aí quem é policial militar no estado de Pernambuco. De 10, com certeza em 7, 8. Cara, estudaram com a gente. Você pode ter certeza disso. Legal? Então, aqui nós sabemos de fato o caminho para a sua aprovação. Valor do investimento. Esse curso está com um mega desconto. Se fôssemos cobrar por tudo que nós oferecemos, esse curso está com 3 bônus. Seu curso sairia por 915 reais. Só que hoje você vai levar tudo isso por 12 de 23,59 ou 235 à vista. O Juno está colocando aí no chat o número do WhatsApp dele e o link do curso. Colocamos também aqui na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, entre em contato com ele. Coloca também aqui na telinha. O número dele é esse aqui. 021-9702-99443. Legal? Adiciona ele aí. Vai lá. Que ele vai te orientar da melhor maneira possível. Beleza? Então, está aí. Agora com você. Voltamos aqui para a nossa aula. Questãozinha de análise combinatória. Vamos lá. Para cima deles. Olha aí a questãozinha de análise. Vamos lá. Primeira coisa, né? Sobrinha para interpretar. Método dos 50 níveis. Em uma escola, dois alunos, sendo que sete do período matutino e cinco do período vespertino, estão capacitados para compro a equipe de três pessoas, que representará a escola em uma olimpíada de matemática. O número de equipes distintas, constituídas cada uma por um aluno vespertino e dois alunos matutino, que podem ser formadas, é? Cara, falou em quantidade de grupos, pega a visão. Falou em quantidade de grupos, o probleminha é de combinação. Beleza? Então, quantidade de grupos, o probleminha é de análise combinatória. Perdão, já estou dando a resposta aqui, o spoiler. Então, volta a fita. Falou em quantidade de grupos, o probleminha é de análise combinatória. Só que a análise combinatória, ela se divide. Tem os probleminhas sobre arranjo e tem os probleminhas sobre combinação. Nos livros de tático, na matemática da Tia Teteca, ele vai formalizar isso daí. Arranjo, a ordem importa. Combinação, a ordem não importa. Beleza. Legal. Só que prova é tempo. Então, qual é o bizu? Existem palavras-chave para você diferenciar esses dois processos de contagem. E qual é o bizu aqui? É a palavra equipe. A palavra-chave aqui é a palavra equipe. Equipes, turmas, comissões, duplas. Então, tudo que der a ideia de agrupamento de pessoas, onde não existe uma classificação dessas pessoas, o probleminha é de combinação. Então, pela palavra mágica de equipe, você já sabe que o probleminha é de combinação. Mas é qualquer combinação? Não. Olha aqui, você quer na equipe um aluno do período vespertino. Então, eu quero um aluno de quantos? De 5. Está aqui. Então, vai ser combinação de 5 para 1. E, esse E representa a multiplicação. E, dois alunos do período matutino. Opa! Dois alunos de quantos? Dois alunos de sete. Então, vai ser combinação de sete para dois. Propriedade. Combinação de N para 1 é igual a N. Então, combinação de 5 para 1 é 5. Então, não perde nem tempo. Então, eu vou fazer só o cálculo aqui da combinação de sete para dois. Método MPP. A combinação de sete para dois. Não usamos fórmulas. Sete abre dois. Então, eu vou abrir dois números. Sete, seis. Abre o dois, divide por dois. Dois o quê? Fatorial. Que é dois vezes um. Vou passar aqui o facão. Pou, pou. Seis dividido por dois vai dar três. Sete vezes três vai dar quanto? Vinte e um. Vinte e um vezes cinco, zero trauma. Vai dar cento e cinco. Olhando aqui as opções. Gabarito letra E. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão. Não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. Finalizamos aqui mais uma aula para PM Pernambuco. Muito obrigado. E eu tenho aqui, antes de encerrar, um presentão para você. Que ficou até o final. Quer ter acesso ao resumo dessa aula? Entre agora mesmo para o grupo VIP da PM Pernambuco. É o nosso grupo do WhatsApp. O Júnior vai colocar aí agora para você. Eu dou sempre um minutinho. Dou um tempinho aí para a galera. Entrar aí no grupo. Porque daqui a pouco eu vou disponibilizar esse resumo. Com todas as minhas anotações lá para você. Legal? Então adiciona aí. Entra no grupo. Porque lá nós vamos liberar o resumo daqui a pouco para você. Colocamos também esse link aqui na descrição do vídeo. Então entre para o nosso grupo VIP. Também para você ser avisado das aulas. Para você ficar por dentro aí. De tudo que acontece aqui no Matemática para Passar. Beleza? Então entra aí para o grupo VIP. E faz o 3 agora. Vamos lá. Insista, persista e não desista. Matemática aqui para Passar. Valeu família. Um abraço. Valeu.